Os seres humanos são responsáveis pela extinção e diminuição de diversas espécies de animais em nosso planeta. Nem mesmo os tubarões conseguem escapar dos seres humanos, que matam todos os anos milhares desses animais, diminuindo drasticamente as populações. Mas ainda existem boas pessoas no mundo que têm consciência para proteger e tentar salvar os tubarões, como você vai ver nesse vídeo. Por aqui Germano Andrade, o seu amigão de todos os vídeos. Gostando do vídeo, dá aquele like. Se é novo, inscreva-se no canal, ative o sino para receber os próximos vídeos. Nos acompanhe também no Instagram, os links estão sempre na descrição. Centenas de pessoas estavam desfrutando de uma manhã de domingo. Mais um banhista inesperado apareceu na praia. Um grande tubarão branco de 4 metros ficou encalhado em uma praia nos Estados Unidos. Logo, uma multidão de cerca de 100 pessoas, incluindo policiais, salvavidas e turistas, começaram a tentar salvar o tubarão. Primeiro jogando água em cima do animal e depois tentaram devolvê-lo à água. Amarraram uma corda em uma das extremidades da cauda e começaram a puxar o animal. A multidão arrastou o tubarão de volta para a água, mas já era tarde demais. Apesar de um esforço frenético das pessoas para devolvê-lo à água, o grande tubarão não resistiu e acabou morrendo. Mas é muito bom ver pessoas unidas para tentar salvar a vida de um animal tão caçado por outras pessoas. O que você achou desse vídeo? As pessoas fizeram algo de errado que levou à morte mais rápida do tubarão? Deixe seu comentário. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino para receber os próximos vídeos. Nos acompanhe também no Instagram. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.